E aí, meu nome é Hugo Freitas e eu sou autor da primeira história em quadrinhos a ser ambientada na Faculdade de Direito da FMG. Para ser sincero, eu só é bem surpreso de ter sido a primeira pessoa a ter tido essa ideia, porque se tem um lugar que inspira muitas histórias é a Faculdade de Direito da FMG. Para você ter uma ideia, só nos últimos três anos que eu passei na faculdade foram nada menos do que sete manchetes de jornal contando histórias que aconteceram lá dentro. E você imagina, o que é um lugar que enxanta manchete? Eu sei o que é um lugar assim e eu tinha histórias para contar, histórias que dizem respeito não só à faculdade, mas a toda a humanidade que está representada ali. E eu fiz essa história aqui e eu penso nela como um segundo trabalho de conclusão de curso meu. E quando as pessoas viram a história, muita gente ficou com medo por mim. Eles falaram, ah, essas coisas que você conta são muito parecidas com coisas que aconteceram aqui dentro na vida real. As pessoas são muito parecidas com pessoas que tem aqui dentro. E detalhe, as pessoas que eles tinham em mente eram gente que eu nem conhecia. O que mostra que a história se aplica, ela representa muita gente. E eu fui convidado a falar no auditório da faculdade sobre a história. E quando eu contei para minha mãe que eu tinha sido convidado, ela ficou apavorada. E tentou me convencer de todo jeito de não ir, porque ela falava, imagina o que eles vão fazer com você. Você vai ser inchado, você vai ser fuzilado ali. E eu falei, que seja, eu fiz essa história com um propósito e o que eu tiver que enfrentar, eu enfrento. E o que aconteceu? Nada. Nada de drástico. A reação que eu tive para a história foi só reações positivas. E o que me falaram, na verdade, foi o único problema com sua história é que ela suaviza demais o drama humano que existe aqui dentro.